Muito bem, voltando à nossa série de mensagens de cinco minutos, nós estamos falando sobre vivendo na luz da liberdade, aproveitando e vivendo isso que Deus nos deu, na luz dessa liberdade, da obra da cruz do Calvário, eu li os textos básicos falando sobre Jesus em Lucas capítulo 4, que ele veio proclamar a libertação aos cativos, Colossenses capítulo 1, 13 e 14 nos versos, o apóstolo Paulo diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue e a remissão de pecados, então é isso aí, eu já falei muitas coisas importantes sobre esse assunto, então eu quero dar continuidade, atrelando uma coisa bem interessante, por exemplo em Hebreus capítulo 11, há uma descrição sobre o comportamento de Moisés que me chamou muita atenção e eu quero ler com vocês, falando que pela fé no verso 24, Moisés quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo, a usufruir prazeres transitórios do pecado, no verso 26, por quanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque, veja que interessante, ele contemplava o galardão e o verso 27, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes, essa é a parte que eu quero que você entenda, Moisés permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível, interessante isso né, eu e você podemos enxergar algo que é invisível pelo olho natural, sabe qual é disso? Fé, fé eu e você termos uma visão da verdade sobre a nossa vida, independente daquilo que a gente enxerga com esses olhos, olha que coisa interessante, se Deus disse que eu sou liberto e eu creio, eu tenho essa visão, então eu vivo as jornadas da minha vida de acordo com a visão de Deus, por exemplo, a Bíblia declara que nós estamos assentados em lugares celestiais, aonde é que nós estamos assentados? Não, pastor, eu estou em casa aqui, assentado aqui em casa vendo isso, ok, isso é uma visão natural, eu também estou aqui no meu escritório fazendo esse programa, sentado na cadeira, mas o que comanda a vida de tantas situações que nós enfrentamos para andar em liberdade? O que Deus fala, eu não estou aqui embaixo, eu como filho dele, eu sou corpo de Cristo, eu estou assentado em lugares celestiais, então quando a gente contempla isso, isso é chamado visão, a fé já era uma visão no nosso coração, a fé a gente vai muito mais além do que dizer apenas que eu acredito em Deus, você precisa ter essa imagem, é enxergar por dentro com clareza a realidade de uma obra feita na cruz do Calvário, isso é coração, isso não é mente, eu posso estar sendo atacado por uma enfermidade, obviamente, e aquela enfermidade está dizendo para mim, não, você está preso, você está doente e tal, e eu vou dizer para ela, eu não estou doente, com base na palavra, eu não estou doente, eu estou dando uma visão da liberdade conquistada na cruz do Calvário, eu estou tendo uma visão sobre essa doença de dentro do meu coração, chamada fé na palavra, isso precisa acontecer em várias situações que nós enfrentamos, eu quero para frasear esse verso 27, porque nós poderíamos dizer assim, essa partezinha final, quando eu disse lá que ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível, Moisés, eu posso dizer que antes ele permaneceu firme em fé, como quem vê aquele que é invisível, mas real, o que é real para você? para mim o que é real é Deus, Deus é a sua palavra, ele comanda esse universo, ele comanda esse mundo, esse mundo que nós vivemos é um mundo natural, mas ele é comandado pelo mundo do Espírito, se você vê isso com seus olhos, de dentro do teu coração chama-se fé, é por isso que a nossa fé, ela nos leva adiante, é por isso que aguardando a nossa fé, nós vamos vendo tudo se cumprindo na nossa vida de acordo com a palavra, e aí eu e você poderemos andar na luz dessa liberdade, viveremos em liberdade de maneira contínua, a fé gente não trabalha com o inexistente, ela trabalha com a realidade do mundo espiritual, essa é a substância, o que Deus tem a dizer é a nossa substância, e é daqui que eu tiro a visão e eu enxergo tudo aquilo que eu enfrento, você está compreendendo o que eu quero te falar? tá? Eu tenho que falar sobre isso, porque não tem como você entender fé de maneira natural, ou com os olhos naturais, alguém lembra? Vou terminar dizendo isso, Paulo disse uma coisa bem interessante, 2 Coríntios 5, 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, visto que andamos por enxergar com o coração a realidade dessa palavra, e aí nós vamos nos posicionando, e não com aquilo que nós estamos olhando com os olhos naturais ao redor, é por isso que nós avançamos, é por isso que Deus nos dá a vitória, porque tem um segredinho nisso aí, legal? Vamos continuar, dentro dessa linha ainda tem algumas coisas para colocar no teu coração, ok? Não deixe aí de curtir o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, e por favor, deixe um comentário porque isso é importante para a gente.